The Crew 2 A sequência do jogo de corrida de mundo aberto da Ubisoft vem com tudo dessa vez Prometendo ser muito maior e melhor do que o primeiro jogo da franquia The Crew 2 traz pra vocês aí corrida de carro, moto, avião e barco E você ainda poderá explorar um mapa imenso dentro de todos estes veículos É isso tudo que você terá em The Crew 2 Corridas frenéticas, um mapa aberto gigante e uma variedade enorme de veículos Indo de carros, motos, barcos até mesmo a aviões Então é isso aí, se você quer ter a experiência mais completa possível dos jogos de corrida The Crew 2 é a pedida certa, o jogo da Ubisoft de mundo aberto veicular The Crew 2 estará disponível para Playstation 4, Xbox One e PC Links para compra na descrição O que você quer ter a experiência mais completa, o jogo da Ubisoft de mundo aberto veículos E você quer ter a experiência mais completa, o jogo da Ubisoft de mundo aberto veículos E você quer ter a experiência mais completa, o jogo da Ubisoft de mundo aberto veículos E você quer ter a experiência mais completa, o jogo da Ubisoft de mundo aberto veículos E você quer ter a experiência mais completa, o jogo da Ubisoft de mundo aberto veículos E você quer ter a experiência mais completa, o jogo da Ubisoft de mundo aberto veículos